Amigos contabilistas, empresários, você que é empresário do ramo industrial, principalmente aquele que vende mercadorias com tributação do IPI, eu sou o consultor tributário Márcio Balduque e venho aqui para fazer um vídeo que eu acho que agora, pronto, finalizou, finalizou a questão do IPI, da nova tabela TIP, porque foi publicado agora no Diário Oficial, no dia 29 de julho de 2022, o decreto 11.158, onde ele veio dar nova redação à tabela TIP. Então, esse decreto tem validade a partir de 1º de agosto de 2022. Hoje nós estamos gravando vídeo no dia 3 de agosto, então desde o dia 1º já valem as alíquotas que estão elencadas nesse decreto, lá no anexo desse decreto 11.158 para todas as indústrias do Brasil. E por que isso, pessoal? Porque nós tivemos um embrólio jurídico, tá? Porque com as reduções das alíquotas, que o IPI é o imposto regulatório da economia e por consequente você consegue com ele diminuir ou aumentar o ciclo da economia com maiores demandas, foi diminuída, reduzida a alíquota do IPI, primeiro em percentual, por fim por 35%, foi reduzida em 35% a alíquota de grande parte dos produtos produzidos no Brasil, contudo foi adentrado com uma ação judicial e os tribunais superiores foi decidido que não poderiam todas as empresas se beneficiarem dessa redução de 35%, já que fariam concorrência com a Zona Franca de Manaus, porque grande benefício atribuído à Zona Franca de Manaus, benefício econômico atribuído à Zona Franca de Manaus, é o IPI, a redução do IPI, é o não pagamento do IPI. Aí com o advento da redução em 35% das alíquotas, tornava-se a Zona Franca de Manaus menos competitiva. Aí com esse embrório jurídico e o Poder Executivo, que é o publicador do decreto, para se adequar a esse julgamento do Tribunal Superior, do STF especificamente, foi publicado esse decreto, onde agora sim ele impõe as alíquotas específicas para cada produto. Então eu recomendo, você que é cliente da nossa empresa de consultoria tributária, você que ainda não é cliente ou que sempre escuta os nossos vídeos, veem os nossos vídeos no YouTube, nós estamos à disposição lá no nosso site marciobalduque.com.br para trocar ideia, para conversar, para saber a respeito de propostas da área de consultoria, tanto para empresas quanto para escritórios de contabilidade, que é o nosso grande trabalho que nós fazemos aí, as dúvidas do dia a dia dos escritórios de contabilidade, a gente está à disposição para tentar sanar e mandar legislação, mandar um embasamento jurídico. Então eu, como consultor, recomendo você, com calma, já deveria ter sido feito o primeiro de agosto, tá? Mas com calma, você pegar esse decreto 11.158, de 29 de julho de 2022, ver qual é o produto que você vende que tem a tributação do IPI, que você é uma indústria, a tributação do IPI, e analisar pelo NCM e a descrição, qual é a alíquota do IPI que você deve colocar no teu sistema. Fez isso, isto posto, aí você está dentro da legislação normal. Então acaba aquele emblório, onde você tinha que saber se seu produto era concorrente da Zona Franca de Manaus, para poder se beneficiar ou não da alíquota do IPI reduzida. Desta forma, encerro aí o meu vídeo, e esse é o meu recado, o novo, agora sim, a tabela de IPI tem um decreto específico a partir do 1º de agosto de 2022, para ser seguido pelas indústrias do Brasil. Ok? Um abraço a todos vocês, recomendo todas as nossas redes sociais aí, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok também, a gente coloca esses vídeos lá. Enfim, acompanhe o nosso trabalho e se quiserem alguma proposta para nós desenvolvermos um trabalho aí na sua empresa, ver uma revisão tributária, ou o que for melhor nas suas dúvidas do dia a dia, solicite no nosso site, marcibalduco.com.br. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!